Deus está lhe dando condição para você finalizar algo que por um tempo paralisou na tua vida. Talvez você estava conversando e dizendo, nossa, tudo estava indo tão bem, estava acontecendo, estava fluindo. E de repente estagnou, e de repente paralisou e não tinha o que nós pudéssemos fazer para que isso saísse do lugar. Algo paralisou por um tempo dentro da tua história. Porém, Deus manda dizer que essa paralisação só serviu para uma coisa, para mostrar que é Deus quem determina na tua vida. Porque não era mais para reiniciar, não era mais, sabe, para concretizar, para finalizar. Porém, Deus manda dizer que a condição que estava faltando, ele vai enviar. Deus fala para ti que a providência vai chegar na palma da tua mão. E algo que o inimigo estava zombando e rindo de você, dizendo que você começou, mas não irá terminar. Deus manda dizer que isso vai ser concretizado com sucesso. E no final de tudo, ainda terá festa para Deus naquele lugar. Recebe!